Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Isso que ele faz é unidinho, Electro. Você cresceu muito na prisão, hein? Vi, é com você. Ei, Adrian, sou eu, Spider-Man. O que você está falando? Ninguém entende as minhas piadas. Nossa velha rixa acaba hoje, inseto. Rixa? Eu achei que isso foi uma troca saudável. Nossa, entendi tudo errado na relação. Parece que isso doeu. Na próxima, eu te pego. Não, eu te pego. Não, eu te pego. Spider-Man! Eu vou quebrar você. Você entendeu! Entendeu minha piada! Se eu estou tão feliz, eu quase pararia de lutar. Pode! Sinceramente, eu gostava mais quando vocês deram um solitário. incrível o que é possível com o trabalho em equipe, né? O vigor da sua juventude, a sabedoria da experiência, uma ótima combinação. Vamos para a sua parte da sua juventude. Errou! Errou feio! Errou rude! Tchau! Tchau, tchau. Ele não tem a menor chance! É! É! A gente consegue! De novo, ouvega ser pessimista. Não sabe se vocês não estão avaliando a situação direito. Hora de fazer o estrago. Vem, eu vou perto, Max. Como sempre. Faz sua sorte! Sim! Manda-se de novo, coração. Tá precisando se alongar mais, Spider! Tchau! É melhor eu ver o Faísca. Você pode ter pegado o velho, mas eu vou te pegar. Gostei da confiança. Descabida, injustificada, mas bem-vidente. Bom pra você. O que houve? O Electro tá de castigo. Spider-Man, eu imagino. Se você se importasse com esta cidade, me ajudaria a expor o Osborn como o criminoso que ele é. Matando pessoas inocentes? Eu teria restaurado a energia. Você é doente. Precisa de ajuda. Eu já tenho muita ajuda. E nós não vamos parar até o Norman ter o que ele merece. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri